E aí, pessoal, tudo bem? Olha, começando já de cara, hein? Um 360 aqui nesse apartamento de luxo, muito gostoso, os cassetes, a climatização total, sala de estar, sala de jantar, super moderna, home theater, espaço gourmet, terração integrado, hein? Então, um apartamento de luxo, como eu disse, estuda até vender a mobília também, né? Mas ele está super bem montado, ele tem uma disposição, uma decoração aqui, que realmente traz aquilo que a gente procura hoje em dia, né? Ele não é um andar alto e isso é ótimo, porque ele tem um verde para todos os lados e se sente numa casa. Então, veja só. Olha só a área gourmet aqui, com o verde que eu comentei, com essa bacana aqui, tá vendo? E o terraço que conversa com todo o apartamento aqui. Aqui a mima técnica, com várias cenas, né? Então, você tem alguns mimos aí, alguns atributos, tem um sistema de câmera, sistema de som, então, várias zonas, ó. Tem várias zonas. E a integração, né? A gente está aqui na sala de jantar e conversa aqui com a área gourmet, com o tíder, passando aqui para a sala de almoço, que também tem sistema de som, tá vendo? Aqui a minha sócia e o proprietário saíram correndo, mas... Porque... Para deixar a gente à vontade, mas somos felizes, não tem problema nenhum. A cozinha, tá vendo? Toda montada aqui. Como eu disse, está tudo em montado e encaixado, né? Se quiser, a gente negocia aí para dormir com a ponteira fechada. Quatro suítes. Só que uma dessas suítes foi convertida para mais um home office, tá bom? E esse home office tem um banheiro a mais. Então, a suíte master, na verdade, está com banho senhor e senhora, né? Aqui seria o banho senhor, aqui o home office. Você pode facilmente reverter para a quarta suíte, né? Para a quarta suíte de novo. Aí tem o walk-in closet fechado, com a porta aqui retrátil, tá vendo? Você tem um espaço de banho muito bacana aqui, uma banheira... Vou mostrar para vocês. Uma baita banheira gostosa aqui, olha só. Né? Gostoso, né? Climatização. Acompanhe todo o material desse apartamento lá no Zarzana, casa de revista.com.br E descubra lá como fazer um grande negócio. Porque você já sabe, né? Olha que legal. Porque você já sabe. Mas na Zarzana a gente faz negócio. Então a gente está aqui para te trazer uma oportunidade. Esse apartamento, sem dúvida, está prontinho aí para você ser feliz. Nesse apartamento impecável, moderno, luxuoso, tá? Um forte abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.